O que o dia pude escrutar O que o dia pude escrutar O que o dia pude escrutar Eu sou por mim Não pretendo ser o meu filho Não sou ninguém que não tenho Capidão em minha vida Por o bom Não sou tão pobre que as coisas Quando a passará mais de mil anos Luz e os mães e o Deus exige o amor De um rival que é a minha alma como eu E na boca que morarás Só pra mim E na boca que morarás